No dia 5 de junho, os trabalhadores da Santos Brasil se reuniram em assembleia com o Setaporte e rejeitaram a proposta da empresa referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2013-2015. O sindicato agora aguarda uma contra-proposta da empresa para marcar uma nova assembleia. Já no dia 6, os funcionários do Tecundí Termares, atual ecoporto, se reuniram em assembleia com o Setaporte pela segunda vez, rejeitaram a proposta da empresa. A data base da categoria, ao mês de janeiro e até o momento, o terminal ofereceu apenas 3% de aumento, que já havia sido sumariamente recusada em assembleia anterior. Diante da situação, os trabalhadores optaram pelo estado de greve. Na última sexta-feira, ao meio-dia e meia, foi realizada uma manifestação pacífica no centro de Santos. Com faixas e apitos, os trabalhadores do grupo ecoporto mostraram indignação com a proposta da empresa. De acordo com o presidente do Setaporte, o estado de greve continua até a próxima quinta-feira, quando acontece uma mesa redonda no Ministério do Trabalho para definir os rumos da negociação. Nós somos data base desde janeiro, a empresa não quer retoragir a inflação, não quer dar nem inflação. E os trabalhadores estão em estado de greve, por conta que nunca na história do Tecundí Termares, a empresa nunca se recusou a dar inflação com aumento real, retoragindo a data base de janeiro. Então, nós vamos manter o estado de greve. Já chamamos a mesa redonda no Ministério do Trabalho para fazer a mediação. Se a empresa insistir nesta proposta, a gente vai entrar em dissídio. E se ela insistir no dissídio, a gente vai entrar em greve por 24 horas. E se ela insistir no dissídio.